Todo ano que tem o bloco, você sai fora. Com certeza. O sobrinho dele se fantasiou de Batman, mas aceitou revelar a verdadeira identidade. Ah, o Guga! Você tem o rapuz, mas não perde o estilo aí com o cabelo pintado, hein? Gosta muito do carnaval? Claro. E a chegada dos blocos aqui é meio de surpresa. A orquestra surge de repente, tocando machinhas tradicionais e não deixa ninguém parado. Esse é o carnaval de rua Sol Nascente. Tudo surgiu com a brincadeira do bobo, né? Que é uma corruptela da Laúsa. E as pessoas saem fazendo ver as pessoas, brincando e tal. Com certeza esse é o personagem mais inusitado. O bobo, que também dá nome ao bloco. É o bobo do carnaval! Tá vendo que o Rogério tá me puxando pra lá, pra cá. Exatamente, com uma boa alimentação. Segundo a mão de iguais, né? Quem dá o ritmo do bloco é o Zé Medeiros, motorista do carro que puxa a galera. O carnaval é uma ligueira. Quer dizer, quer que essa unidade eu tô aqui na área. Pode até parecer algo simples, mas nem pode correr muito e nem ser devagar de máquina. Pode ter, o aqui tem que ser em outro lado. E aí, inclusive, o pessoal, tomando a força da minha, eu tô conduzindo aqui e não tô mais nada. Dá pra se divertir também? Dá tranquilo. Não pode faltar água, porque senão a turma desidrata. Nem a água e nem cerveja. E é piada da vontade. E aí, é tudo de graça? É tudo de graça. O bloco da Misa tem direito a 5i. Do bom parto para o Vigel. O bloco Sururu na Lama veio logo no embalo. O bloco surgiu em 2014.